Em Guajaramirim, caminhoneiros continuam reclamando do tempo de espera pelo atendimento na SUFRAMA. Muitos chegam a ficar até 10 dias na fila para garantir o carimbo nas notas fiscais. A lama e os buracos nas avenidas ao lado do prédio dificultam o trânsito no local. Em dezembro do ano passado, a situação foi mostrada nos nossos telejornais. Dois meses se passaram e o problema aumentou. A frente das casas do bairro, 10 de abril, virou o estacionamento para as carretas, que esperam dias pelo atendimento da SUFRAMA. Este aposentado que mora a poucos metros da instituição não sabe mais a quem recorrer. O caminhoneiro não quer saber. Você vai falar com ele, ele diz que não tem onde estacionar. Eu digo, não é problema nosso, é problema de vocês. Tem posto. Por que não estaciona lá no posto? Vai falar com a autoridade? Não. A autoridade não resolve nada. Este caminhoneiro tem quase 40 anos de profissão, conhece todos os estados brasileiros, mas diz que nunca enfrentou um problema tão grave de falta de estrutura como este em Guajaramirim. Inclusive, quando eu cheguei, atolei meu caminhão na porta da SUFRAMA aqui. Fiquei atolado das 7 horas da noite até ontem, quase 10 horas da manhã, porque outro colega meu me puxou daqui da frente, atolado aí, sem ter como sair do caminhão para nada. O caminhão todo cercado de água, você não vê água, não pode descer do caminhão. Nunca enfrentei isso, não. A reclamação não é privilégio dele. Lucas chegou do Rio Grande do Sul, de onde trouxe 39 toneladas de arroz. É a primeira vez que viemos para cá e temos assustado, pretendemos não vir de novo, porque não pode perder tanto tempo. Para carimbar as notas, os caminhoneiros são obrigados a enfrentar uma fila quilométrica. Em dias de grande fluxo, vai de uma quadra a outra. Na entrada da cidade, o termômetro da quantidade de carretas que entram no município. Nos dias de grande fluxo, mais de 200 veículos passam aqui. Gente atraída pelos incentivos fiscais oferecidos pela área de livre comércio da Zona Franca de Guajaramirim. Grande parte é vinda de outros estados. Para chegar ao município, percorrem milhares de quilômetros. Muitos já foram obrigados a esperar até 10 dias. Está esquecido, né? O que compete a nós é realmente esquecer. Falta pátio, a gente está sem acostamento para poder ter uma tranquilidade no transporte aqui. O governo só põe ordem na gente, quer que a gente anda 8 horas por dia, quer que a gente faça isso, aquilo. Não ultrapassa a velocidade de 80, não é? E também, como é que vai fazer estranho aí? A gente vai ficar toda a vida só debaixo de ordem, ninguém vai fazer nada para a gente. Num dos cruzamentos próximos à SUFRAMA, as ruas estão intrafegáveis. Agora o acesso é feito por outro local. No pátio, cinco funcionários fazem um trabalho de fiscalização. A previsão é que o movimento de carretas no município triplique nos próximos dias. Segundo a chefe do setor operacional, que não quis gravar a entrevista, mais 10 empresas estão sendo cadastradas para usufruir dos incentivos fiscais. E aí